do regimento interno da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos tempos do parágrafo 1º, artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A reunião está suspensa. Passa-se a primeira fase do ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação em plenário. Projeto de lei 1496-2023, turno único. Institui o plano plurianual de ação governamental para o quadrieno 2024-2027, PPAG 2024-2027. Autor, governador Romeu Zema. Retiro o parecer apresentado anteriormente e apresento um novo parecer. Em votação, o parecer salvo destaques. Os deputados e as deputadas que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Está aprovado. PPAG, destaques. Em votação, a emenda destacada, número 21, rejeitado pelo relator. Os deputados que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar, se manifesta. Está rejeitada. Em votação, o destaque é emenda 22. Os deputados que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Parecer pela rejeição. Os deputados que desejam rejeitá-la, aprovar, permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitá-la, se manifesta. Está rejeitada. Destaque a emenda 23. Destaque a emenda 23. Com parecer pela rejeição. Os deputados que desejam aprová-la, permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitá-la, se manifesta. Está rejeitada. Destaque a emenda 24. Destaque a emenda 24. Com parecer pela rejeição. Os deputados que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar, se manifesta. Está rejeitado. Destaque a emenda 25. Com parecer pela rejeição. Os deputados que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar, se manifesta. Está rejeitada. Destaque a emenda 70. Comparecer pela rejeição. Os deputados que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Para encaminhar, presidente. Os que desejam rejeitar... Estão em processo de votação. Não pode encaminhar. Está destacada. Deputada, é porque você não é membro da comissão. Vou deixar, vou deixar. Com a palavra, deputado Lohan. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Eu solicitei para encaminhar de forma destacada a emenda 70, para chamar a atenção dos senhores para uma coisa muito importante, presidente. A gente... Nós aprovamos a lei número 24.443, com o voto, inclusive, de todos os senhores que aqui estão. E ela foi aprovada para instituir a Semana Estadual de Cuidados para Maternidade Atípica. Se a gente tem uma lei aprovada aqui na casa, que prevê, inclusive, presidente, deputado João Magalhães, nosso líder, deputado Ulisses, deputado Sargento Rodrigues, deputada Bela, deputado Adriano, deputado Thiago. Se a gente tem uma lei que prevê que nós vamos fazer políticas públicas de saúde específicas para as mulheres que são mães atípicas, a gente precisa, de fato, fazer essas políticas públicas. Então, o que a gente fez? Nós colocamos, dentro do Fundo Estadual de Saúde, na ação de apoio e fortalecimento da rede de cuidados, onde a gente já tem, deputado Jean, deputado Ulisses, a gente já tem uma lista de pessoas com deficiência que são atendidas lá, descritas, uma a uma. Como a gente aprovou, com o voto dos senhores também, a 24.443, a gente incluiu as mães atípicas nesse rol. Por quê? Quando a gente está falando das mães atípicas, a gente está falando de um grupo de mulheres que tem uma taxa de suicídio maior do que a das outras mulheres, de mulheres que são acometidas por problemas de sofrimento mental muito maiores, de mulheres que têm muito mais diagnóstico tardio de câncer do que as outras mulheres, porque elas não têm tempo de ir ao médico, porque elas não têm tempo para fazer check-up, para cuidar minimamente da própria saúde. Então, é uma emenda muito simples, que não gera nenhum tipo de despesa para o Estado, mas inclui a maternidade atípica, as mães atípicas, dentro desse rol de pessoas atendidas especificamente. É importante dizer, deputado, que a gente tem uma situação que a análise legislativa colocou que a nossa emenda estava prejudicada. E aí, Zé Guilherme, a gente quer dizer que não está prejudicada. Por quê? O que o parecer traz? Que a nossa emenda está prejudicada pela subemenda número 1, a emenda 7. O que diz a subemenda número 1, a emenda 7? A finalidade, a ação, apoio e fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência. Promover atendimento e integrar a pessoa com deficiência permanente, transitória, intermitente, física, auditiva, visual, intelectual, autista, estomizado, múltipla deficiência ou doença rara. A gente está incluindo a mãe atípica aí. Então, dizer que a nossa emenda está prejudicada por essa subemenda, que sequer tem o termo maternidade, maternidade atípica, mãe atípica, não é verdade. Então, eu queria pedir para que vocês revessem essa posição e a gente pudesse aprovar essa emenda tão simples que não vai gerar um real de gasto para o governo do Estado, mas que, pelo contrário, coloca a lei 24.443, que foi aprovada de minha autoria com o voto dos senhores, em realidade, em prática. Então, eu queria pedir que os senhores não rejeitassem essa emenda, mas sim, por favor, aprovassem. Obrigada, presidente. Em votação, a emenda número 70 com... Pela rejeição da emenda. Mas eu botei no grupo aí, Bia, que resolveu os problemas. A gente, se for aprovada na 24.443, vai ter política especial para ela. Aí é uma decisão política em você. Não está gerando gasto, não é nada. Está no PPAG. PPAG primeiro. Então, então... Não, 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 não. Em votação, a emenda destacada número 70 com... Pela rejeição do relator. Os deputados que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Os que desejam relatar, se manifestem. Rejeitar. Está rejeitado. Aprovado o parecer do projeto 1496 e rejeitados os destaques. Projeto de lei 1497-2023, turno único. Estima as receitas e fixas defesa do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2024. Retiro o parecer apresentado e apresento o novo parecer. Em votação, o parecer, salvo destaques. Com a palavra, deputada Bela. Está bom. Ele retira o parecer... Obrigada. Bom, pessoal, a última versão que foi agora retirada pelo presidente previa que o orçamento do Estado tinha um valor equivocado, porque, na verdade, o orçamento do Estado de Minas Gerais estava faltando um bilhão de reais. Um bilhão de reais é muito dinheiro, corresponde a 1% do orçamento do Estado e equivale ao recurso arrecadado com aplicação adicional de CMS sobre diversos produtos que deveria ir para o fundo de erradicação da miséria. Fico feliz que, depois da emenda que eu e o deputado Ulisses fizemos e da nossa provocação ao governo do Estado, que essa emenda agora tenha sido acolhida e há diversas emendas acolhidas no novo relatório apresentado aqui pelo relator. E mais, considero muito eficiente a destinação do recurso para o Fundo Estadual de Assistência Social, que tem um conselho gestor operante, ativo, que conta com conferências estaduais que podem debater a melhor aplicação desse orçamento para a erradicação da miséria. Então, nós começamos na semana passada brigando, Zema, cadê um bilhão de erradicação da miséria? E agora eu termino aqui cumprimentando o relator por ter reincorporado o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria em ações de assistência social para que a gente tenha no Estado de Minas Gerais mais orçamento para o enfrentamento da fome, para o enfrentamento da violência contra a mulher, para o enfrentamento à violência e violação de direitos de crianças e adolescentes, que são as ações específicas relacionadas às atividades de assistência social no nosso Estado. Então, cumprimento o relator e adianto meu voto sim a esse relatório e a proposição. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueiro. Presidente, só me ajuda aqui. Bom dia. O senhor retirou um parecer e apresentou um novo parecer do orçamento. Nós estamos discutindo esse parecer ou encaminhando a votação desse parecer? Discutindo o parecer. Está na fase de discussão. Então, eu gostaria de discuti-lo, por favor. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Eu desejo uma boa semana para todos nós, para todas nós. E quero... Uma retirada do regime. Me permita. É, mas dizer uma boa semana não dá para ser boa semana para nós e para o Zema. Nós já sabemos disso. Então, estou desejando uma boa semana para nós, mineiros e mineiras. Manhã, Belo Horizonte faz aniversário. Essa capital sagitariana maravilhosa, que tem que ter políticas públicas, tem que ter a presença do Estado, com saúde, educação, segurança pública. Então, boa semana para nós. Quer dizer, derrotar o regime de recuperação fiscal. O orçamento que será votado agora... Está diminuindo em torno de 40%, não o UENG. Não sei se todo mundo tem essa clareza do que vai acontecer com a UENG se esse orçamento for aprovado como está. O orçamento que vai ser votado agora é um orçamento que avança com pautas de privatização na saúde e na educação. Então, é preciso discutir o conteúdo do orçamento. Lá no PPAG, e me espantou muito como que emendas que são autorizativas não foram acolhidas. Nessa mesa aqui, presidente, eu ouvi a secretária de Planejamento e Gestão dizendo que no orçamento estaria previsto o reajuste do piso da educação. Então, me espantou como que o parecer não acolheu uma emenda autorizativa para que o Estado promova o reajuste do piso, que será definido por portaria. Está rejeitada a emenda sobre isso. É um orçamento que vai colocar 18 bilhões de reais de renúncias e isenções. Renúncias. O Estado está abrindo mão de 18 bilhões de reais de receita, enquanto o básico e o mínimo, que é o custeio da UENG, está cortado em 40% para o ano que vem. Então, em que pese a cordialidade nossa sempre nas votações, esse orçamento votado como está... E eu fiz uma emenda sobre a UENG, autorizativa. E as emendas autorizativas foram todas rejeitadas aqui, pelo parecer que está em discussão. Então, é preciso contextualizar melhor o orçamento do Estado, porque nós estamos diante... O PPAG acabou de ser votado, e o PPAG, como ele foi votado, ele está ampliando o esquema de privatização via OS para 100 escolas do projeto SOMAR. Então, ano que vem, classe A não põe filho em escola privatizada, mas classe trabalhadora é obrigada a pôr filho em escola privatizada. O PPAG votado agora vai ampliar um dinheiro importante da educação, que deveria ter sido direcionado ao que resolve demandas que precisam ser resolvidas na educação, mas o PPAG vai colocar quase um bilhão de reais no esqueminha da privatização para o próximo período. O PPAG, que foi votado também, ele abre a privatização da saúde, atingindo o FUNED e atingindo a rede FEMIG, com a ação do complexo de saúde, que eu questionei na comissão especial que o presidente da FUNED estava, porque aqui, na ação do... na ação prevista, que está mil reais. O complexo da saúde não vai custar mil reais, mas é preciso tê-lo como uma ação no PPAG para depois fazer o esquema com os 16 milhões de reais que estão previstos lá no... num contrato que a FUNED e a FEMIG já assinaram. Então, nós estamos caminhando neste orçamento para uma grande ampliação da privatização. E mais, a privatização que vai envolver a FUNED e mais de um bilhão e trezentos milhões de reais para municipalizações forçadas, que é o projeto Mãos Dadas, que está previsto no PPAG de hoje até 2027. Então, eu estou dizendo com isso as emendas. Ah, e tem um novo esquema de privatização, que é um esquema articulado com a FIENG, é isso mesmo, pessoal, FIENG, Federação das Indústrias, cujo presidente disse que está pronto para começar a pegar a gestão de escola. Quem votou a favor do PPAG votou a favor disso, porque a favor disso e contra as emendas, porque eu fiz uma emenda no PPAG para retirar esse grande esquema que a FIENG quer de fazer gestão de escolas através de parceria público-privada. Então, eu queria deixar essa síntese, que o quadro não é um quadro muito favorável. No orçamento, presidente, eu queria entender por que o senhor não pôde acolher a nossa emenda do rateio do FUNDEB. Se eu pudesse centrar a minha fala, eu centraria nessa. A emenda que eu apresentei, deputado Zé Guilherme, é uma emenda autorizativa, dizendo que o Estado estaria autorizado a proceder o rateio do FUNDEB com o que tiver de sobra de caixa em 31 de dezembro de 2023. Sabe por quê? Porque vira o ano, deputado João Magalhães, aí, o ano que vem, a gente vai cobrar rateio, vai cobrar que está dinheiro sobrando do FUNDEB, aí, a secretária de Planejamento e Gestão senta aí e fala que não pode fazer rateio porque virou o ano, porque o dinheiro só pode ser rateado se for daquele ano. Então, nós estamos resolvendo isso, apresentando uma emenda autorizativa para o Estado, com o saldo que tiver do FUNDEB em 31 de dezembro deste ano, possa fazer o rateio, porque a autorização legislativa para fazê-lo tem. Possivelmente, na dinâmica que está aqui, eu vou perder essa emenda? Vou destacá-la, vou perder, e vou levar para o plenário. Então, os deputados vão ter que votar contra os quase 2 bilhões de reais, hoje, que estão em caixa do FUNDEB, e o que tiver de caixa, o governo vai se esforçar para gastar agora no mês de dezembro, mas o que tiver sobrando de caixa, ele poderia fazer o rateio, a Assembleia pode contribuir autorizando o Estado a fazê-lo, que depois fica sob a responsabilidade do Estado fazer, tendo o recurso em caixa em 31 de dezembro. Nós vamos destacar essa emenda no plenário e quero fazer essa importante votação. Da mesma forma, se nós estamos falando de 18 bilhões de reais de isenções fiscais, ou seja, gente, o governo Zema está abrindo mão de 17,4% de toda a sua arrecadação para grupos econômicos, mas não pode autorizar o rateio dos recursos do FUNDEB, mas não pode deixar autorizado o cumprimento da legislação do piso, que a secretária de Planejamento de Gestão disse que vai cumprir. Então, se vai cumprir, por que rejeitou a emenda que eu apresentei? Todas as emendas relacionadas ao Eng, Unimontes, Ipseng, Saúde, Educação, Fapemig, foram todas rejeitadas. Acho que poderia ter tido um esforço de mediação, porque isso já aconteceu em outros momentos, ou seja, pautas importantes, como da educação, se estão entregando para a empresa, para a FIENG, para o SOMAR, para mãos dadas, abrindo mão de um papel importante do parlamento, que é cercar no sentido de garantir condições melhores de valorização dos profissionais da educação. Então, eu queria deixar essas considerações, porque é um orçamento que vai abrir mão de 17,46% da arrecadação do Estado ficará de renúncias e isenções. O Estado vai diminuir o seu investimento na UENG. Esse orçamento, que será votado daqui a pouquinho, diminuirá o investimento na UENG para 2024. Nós poderíamos ter resolvido questões como rateio de forma autorizativa. Eu fiz não no sentido de marcar posição, e eu fiz no sentido de ser um texto em condições de aprovação, de modo que fique sob a responsabilidade do Estado executá-lo ou não, considerando que é uma emenda autorizativa. São as minhas considerações em relação ao orçamento. Eu não voto no momento do orçamento, não são os membros da Comissão de Fiscalização Financeira orçamentária, mas quero já deixar aqui meu posicionamento em relação a toda a pauta do orçamento para 2 mil... Eu estou no coro, então, agora eu vou. Aqui é muito dinâmico, agora eu voto. Então, agora eu voto. Então, esse vai ser... Eu não vou votar a favor de um orçamento que pratica 18 bilhões de reais de isenções, enquanto deixa a UENG com menos 40% no seu orçamento. O que a UENG vai fazer ano que vem, gente? Nada, não é? Ela vai conseguir abrir a porta e fechar a porta, acender a luz, apagar a luz. Porque não se explica, com 18 bilhões de reais de renúncias, o Estado praticar o que está praticando com a UENG e com a Unimontes, para ficar em um exemplo. São as minhas considerações na discussão, presidente. Obrigado, deputada. Em votação, o parecer, salvo destaques, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar, se manifestem. Eu levantei. Aprovado com os votos contrários, o deputado Ulisses Gomes, Ulisses Gomes e a deputada Beatriz Serqueira. Levantei simbolicamente. Em solidariedade. Sim, solidariedade. A pessoa tem que me engançar muito melhor. O resto vai... Está bom. Em votação, a emenda destacada, rejeitada pelo relator. Emenda 299. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Beatriz Serqueira. Presidente, a emenda 299, ela é de minha autoria e ela é uma proposta que eu considero importante, por isso que eu apresentei, que é sobre o cumprimento do acordo de greve da UENG e da Unimotis. Nós estamos com uma situação catastrófica. Vamos fechar o ano de 2023 sem ter avançado nada na garantia de direitos dos docentes e do quadro administrativo da UENG e da Unimontis. Nós já sabemos que os docentes da Unimontis, quando adoecem, perdem metade da sua remuneração ou mais da metade. E nós não vamos fazer nada sobre isso? Não vai ter nenhuma ação? Porque eu tentei muito, sabe, deputado João Magalhães? Vossa Excelência... Vou explicar. Vossa Excelência sabe como eu me esforço. Então, esse ano, nós fizemos muitas agendas da UENG e da Unimontis na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, debate público, outro dia sobre carreira. Eles perdem, porque hoje, no Estado, você perde ajuda de custo. O salário é muito baixo. Lembra quando eu falo que docente da UENG, o salário é muito próximo ao salário mínimo? Então, para eles... Nós estamos falando de gente com mestrado e doutorado. É sobre essas pessoas. E aí, quando ele está em... O vencimento básico é muito pequeno e há uma complementação para se chegar a algum valor que não seja tão vergonhoso por ajuda de custo. E o adoecimento retira deles o afastamento de licença médica, o afastamento de licença maternidade. Uma mulher não pode tratar um câncer, que eu acho que é o exemplo mais radical, mas mais real. Um câncer de mama? Uma professora da UENG e da Unimontis, se ela se afastar para cuidar desse câncer de mama, ela vai perder cerca de 50% da sua remuneração. Nós já fomos na CEPLAG, nós já fomos na Advocacia Geral do Estado, nós já fizemos visitas técnicas, já fizemos audiência pública, já fizemos debate. Essa é uma agenda que não anda. Não anda. Eu não consigo explicar para as pessoas como é que de tanto esforço nosso... Tem projeto de lei aqui na casa a respeito disso também? Nada anda. Então, qual é a emenda? Eu queria só que vocês compreendessem que não é uma marcação de posição. Eu vou ler. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir. Se eu estou autorizando, eu estou dizendo que quem está recebendo autorização pode executá-la ou não. Então, é uma autorizativa para reduzir um tiquinho as isenções fiscais, que estão no motante de 18 bilhões, para tentar cumprir esse acordo de greve, que é sobre isso, sobre a carreira dos docentes. Eu não vi a outra alternativa, porque o governo Zema, mais um ano, é o seu quinto ano como gestor, ele não propõe nada sobre a UENG, sobre a Unimontes. Então, não pode, no momento da discussão de orçamento, nós não disputarmos a receita desse orçamento. E, repito, é uma emenda autorizativa. Por isso, meu encaminhamento, presidente, é favorável à aprovação desta emenda, que é de número 299. Em votação, a emenda destacada, rejeitada pelo relator. Os deputados que desejam aprová-la, permaneçam como se encontram. Os deputados que desejam rejeitar, se manifestem. Agora a gente fica sentado e vocês levantam. Está rejeitada. Em votação, a emenda destacada, número 300. Para encaminhar. Rejeitada pelo relator. Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Olha só, outra emendinha autorizativa. A gente não está conseguindo nem autorizar nada aqui mais. Fica o Poder Executivo autorizado quando da apuração do percentual de aplicação de manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o MDE, contido no artigo 201 da Constituição do Estado e nos termos do artigo 72 da Lei Federal 93, 94 de 96 e do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Complementar 101 de 2001, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a utilizar o recurso remanescente para investimento em remuneração, aperfeiçoamento e valorização dos servidores públicos que integram as carreiras da Lei Estadual 15.293 de 2004 para fins do cumprimento do percentual mínimo exigido. Vamos traduzir? Pode chegar durante o ano, no final do ano. O governo pode ter dificuldades para se chegar ao mínimo constitucional de 25%. Nesse momento, o governo não tem dificuldades. O governo está afirmando que está cumprindo os 25%. Mas, se por ventura, a receita aumentar ou aqui a receita tiver sido subestimada e ela melhorar, para se chegar aos 25%, o que essa emenda está fazendo é autorizando que das despesas efetivamente feitas, para se chegar aos 25%, caso o Estado não tenha alcançado o mínimo de 25%, ele fica autorizado a direcionar tudo para a valorização dos servidores da educação. Não é uma boa proposta? Olha só, para isso acontecer, primeiro, ele tem que estar investindo menos de 25%. O governo afirma que está cumprindo os 25%. Se, por ventura, orçamento, nós estamos pensando o ano todo. Então, a primeira questão é essa. Se ele não estiver cumprindo os 25%. Se ele não estiver cumprindo os 25%, ele fica autorizado, não é impositivo, ele não é obrigado a fazer, não é um comando, não é uma ordem, ele fica autorizado a pegar o valor para se chegar aos 25%, a fazer política de valorização, de remuneração e valorização dos profissionais da educação. Eu acho que é uma medida muito simples, mas efetiva, para dizer, se sobrar dinheiro do MDE, vamos focar onde? Na valorização dos profissionais da educação. É essa emenda que nós vamos votar agora. Obrigada, presidente. Em votação, a emenda destacada, número 300, pela rejeição. Os deputados e deputadas que quiserem aprovaram, permaneçam como se encontram. Os que quiserem rejeitar, se manifestem. Está rejeitada. Em votação, emenda destacada, número 301. Para encaminhar? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Vamos lá. A emenda 301, que também... A gente nem está autorizando o governo a nada. A gente poderia, no mínimo, autorizar o governo, no mínimo, deixar que o governo decida é que ele não quer ser autorizado e ele vetar. O que vai acontecer no final desse ano é que vai sobrar dinheiro do Fundeb. Agora, o último saldo mostra que o Estado está com 2 bilhões na conta. Deixa eu achar aqui. Aqui, para dentro, não adianta muito argumento. Não, não é, gente? Então, eu estou argumentando para a sociedade, nesse momento mesmo. De acordo com os dados do governo, ao último relatório, ele vai ter pouco mais de 2 bilhões de reais em caixa. Estou tentando achar aqui a planilhazinha. Mas ele vai ter pouco mais de 2 bilhões de reais em caixa do dinheiro do Fundeb. A gente sabe que a regra, o Fundeb é um fundo criado para a valorização, é um fundo para a valorização dos profissionais da educação. Ou seja, é um processo que, gradativamente, ao longo do ano, os gestores públicos vão valorizando, investindo nos servidores, seja na carreira, seja na remuneração, vencimento básico. Ou seja, não pode sobrar dinheiro. E o que acontece historicamente aqui em Minas Gerais? Todo final de ano sobra dinheiro. E aí, quando fecha o ano, o governo deixa virar o ano e descumpre o objetivo do Fundeb, que é a valorização dos profissionais da educação. E aí, agora, se vocês olharem as minhas redes sociais, em tudo que eu posto, está assim, e o Fundeb, e o Fundeb, e o Fundeb? Porque a categoria sabe que tem dinheiro, o último dado público do governo é de 2 bilhões de reais no final do ano. É claro que esse valor não será todo ele, deve ter contas ainda a pagar, mas vai sobrar um recurso. Vai ficar dinheiro em caixa. Aí, quando vira o ano, e a gente questionar a Secretaria de Planejamento e Gestão o ano que vem sobre o rateio do Fundeb, ela vai argumentar, porque ela argumentou isso em uma assembleia fiscalizada, que ela não pode fazer o rateio porque virou o ano. Então, o que a gente está fazendo? A gente está autorizando o Estado com o que sobrar de dinheiro em 31 de dezembro de 2023 a fazer o rateio. Para que o Estado também não argumente lá na frente que eu precisava de autorização legislativa, como não deu tempo, os deputados estão de férias, estão de recesso. Então, a gente já deixa aprovada uma autorização para, se o governo quiser, ele promova o rateio dos recursos do Fundeb. Então, essa é a emenda de número... A emenda que nós vamos votar agora, que é a de número 301, que recebeu o parecer pela rejeição, mas eu estou tentando argumentar com os colegas para que a gente possa promover a sua aprovação. E essa é uma emenda que eu vou destacá-la. Eu não, porque eu não faço isso, mas eu vou pedir ao nosso líder de bloco que no plenário faça o destaque. Nós vamos votar no plenário. E aí os deputados vão se recusar a autorizar que o Estado, querendo, faça... Ou não, pode ser que a gente consiga chegar no entendimento até a votação do orçamento. Mas nós vamos levar ao plenário. Porque não faz sentido você ter o dinheiro que é para valorização, o Estado tem o dinheiro em caixa e não vai fazer o rateio. O ideal, na verdade, é que nem tivesse rateio. Porque o rateio, ele não cumpre uma função efetiva de valorização, porque tem que ser na carreira. E, quando é na carreira, os aposentados com paridade recebem essa valorização. O ideal é que não tenha rateio. Mas, para não ter rateio, não pode sobrar dinheiro. Como o governo está na máxima de juntar dinheiro, e o dinheiro do Fundeb ele não pode usar para outra coisa, ele não pode pagar a parcela da dívida com ele, ele não pode pagar a emenda parlamentar em outras áreas ou em área nenhuma. Então, quer dizer, é um dinheiro que fica lá, o Estado fica fazendo um caixa dele, e a gente perde uma oportunidade importante de dizer aquilo que é importante para a sociedade. Então, por isso, eu estou encaminhando favorável a emenda 301, que é do rateio do Fundeb. Presidente. Presidente, só para encaminhar rapidamente, realmente... São dados de novembro. Dois bilhões e pouco de saldo. Dois bilhões, isso. Sim, foi pago o salário de novembro, está pagando o décimo terceiro, e ainda tem o salário de dezembro. E V. Exª sabe que as receitas estão em declínio. Então, não tem problema aprovar, porque é autorizativo. Se não tiver dinheiro, não vai... Sim, mas o governo está cumprindo os 25%. Mas, nesse caso, não é de 25%. Nesse caso, é de Fundeb. É diferente do... Sim. Então, não tem problema aprovar, gente. Em votação, a emenda destacada 301, rejeitada pelo relator. Os deputados e deputadas que querem aprovar, permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitar, se manifestam. Está rejeitada. Em votação, a emenda destacada 302, rejeitada pelo relator. Para encaminhar? Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, a emenda 302 é aquela... É uma das duas que eu apresentei sobre o reajuste do piso da educação. Bem, primeiro que a secretária de Planejamento e Gestão disse que está garantido o reajuste para o ano que vem. Inclusive, esse argumento é um dos argumentos na tentativa de dizer que o regime de recuperação fiscal não vai impactar no piso da educação. Bom, se está garantido, tem prejuízo nenhum aprovar essa emenda. Porque ela é uma emenda autorizativa sobre o reajuste do piso da educação através... Ah, mas ela é uma emenda autorizativa dos reajustes pendentes, porque eles existem. E de onde a gente vai tirar os recursos dos reajustes pendentes? Que vamos lembrar, de acordo com o Tribunal de Contas, o Estado não impacta na lei de responsabilidade fiscal. A gente já sabe disso. O cumprimento do piso da educação não impacta na lei de responsabilidade fiscal, porque o piso é um comando constitucional e nós estamos falando da lei complementar, que é uma lei complementar. Então, o comando da Constituição prevalece em relação ao comando de uma lei complementar. Isso já é a posição pacificada do Tribunal de Contas do Estado. Então, aqui, na nossa emenda, serão duas sobre piso, essa é em relação aos reajustes pendentes do piso da educação. Se nós cumpríssemos a nossa parte todo ano, a educação não era essa desigualdade. É porque a gente para. Minas Gerais para, periodicamente. Nós tivemos um único momento que nós avançamos na política do piso salarial, que foi em 2015 a 2018. ou seja, em 2015, a gente saiu do subsídio como forma de remuneração e voltamos para o vencimento básico. Se subsídio fosse bom, vocês tinham colocado nas outras carreiras, vocês só jogaram na educação. Ou seja, o governo à época. Porque ou seja, é muita gente. O governo à época. Voltamos para o vencimento básico e construímos uma legislação do piso, que é o que o governo tenta declarar inconstitucional hoje no Tribunal de Justiça. A educação não tem paz, porque você não tem uma sequência, você não tem uma caminhada em que você consegue dar consequência a ela para toda hora. É interrompida toda hora ou, muitas vezes, há uma regressão. Então, as nossas tentativas aqui, e eu sou eleita para isso, é tentar avançar no que se refere ao piso da educação. Tem dinheiro vinculado. Então, o nosso problema. Outro dia, na TV Assembleia, a primeira pergunta que a jornalista me fez é isso. Mas qual é o problema? Porque falta dinheiro? Não, não falta dinheiro. Na educação, tem recurso vinculado. Tem dinheiro. Tem tanto o Fundeb quanto a manutenção, desenvolvimento do ensino, tem cota, salário e educação. E, além disso tudo, o governo também pode investir de recursos próprios. Então, o nosso debate não é que falta dinheiro. O nosso debate é que o dinheiro, hoje, ele é canalizado para outros objetivos, que foi o que foi votado no PPAG. Nós vamos ver a FIENG lucrando na educação. Nós vamos ver as OS lá de Feira de Santana ou de qualquer outro lugar do país vindo para Minas, lucrando dinheiro público, porque para filho de pobre vale tudo. Eu queria ver quem tem filho aqui ou sobrinha, no meu caso, é sobrinha. Vamos colocar nossos filhos, sobrinhas, netos, em escola administrada por OS? Não, não vamos, porque isso serve para os outros, que é o que foi aprovado no PPAG que vai ampliar para 100 escolas. Aí o Estado vai pegar as melhores escolas, melhores estruturadas e vai entregando para as OS. E aí os editais são feitos de forma que tem sempre um amigo do governo que ganha um edital, porque esses são os editais que nós costumamos analisar do governo do Estado. Então, a tarefa de tentar proteger, zelar pela educação pública, não só em ano de eleição, dizendo que eu defendo a educação na minha campanha eleitoral, mas os quatro anos do governo, é apresentar proposições ao orçamento que trazem essa efetividade. Então, por isso, nós apresentamos duas emendas relacionadas ao reajuste do piso da educação e essa é a primeira que nós votaremos agora. São as minhas considerações, presidente. Em votação, a emenda 302, destacada, rejeitada pelo relator. Os deputados, os deputados que querem aprovar, eu permaneço como se encontra. Os que querem rejeitá-lo, se manifesta. Está rejeitada. Em votação, a emenda destacada, 303. Para encaminhar. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Eu não sei como vai ficar a FAPEMIG no próximo ano. Essa é uma emenda sobre a FAPEMIG. Meu líder, deputado Ulisses Gomes. Eu não sei como vai ficar a FAPEMIG, porque, contrariando o discurso do tecnicismo, da não política, o governo Zema acabou de promover uma intervenção na FAPEMIG. Mudou a regra do jogo. isso é motivo de preocupação de toda a comunidade científica de Minas Gerais e do país, porque agora nós vimos as mãos do Partido Novo atuando politicamente dentro da FAPEMIG. Isso é gravíssimo, porque teve um decreto do governo alterando a escolha de quem vai dirigir a FAPEMIG. Mas, independente de problemas de gestão que nós teremos e de concepção do objetivo da FAPEMIG, lutar pelo seu orçamento continua sendo um dever nosso. E essa nossa emenda diz sobre isso, sobre destinar, de novo, autorizando que o governo possa reduzir a sua isenção de 18 bilhões de reais para um pequeno grupo político e econômico para investimento na fundação de amparo à pesquisa do Estado de Minas Gerais, caso haja insuficiência de receita. Então, é uma emenda preventiva para garantir que, de fato, a FAPEMIG tenha 1% do orçamento efetivamente destinado a ela, que é o que prevê à Constituição do Estado. Esse é o conteúdo da emenda 303, presidente. Em votação, a emenda destacada 303, rejeitada pelo relator. Os deputados e os deputados que desejam aprovar a emenda permaneçam como se encontra. Os que desejam rejeitar, a emenda se manifesta. Está rejeitada. Em votação, a emenda destacada 304, rejeitada pelo relator. Para encaminhar? Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, o objetivo dessa emenda, que é a de número 304, é da mesma forma dizer, olha, o Estado, quando, no investimento na área da saúde, ele faça reduções, ele tem a autorização para reduzir as isenções de 18 bilhões de reais para ações da Secretaria de Estado da Saúde. Então, emenda preventiva para garantir o investimento na área da saúde. Eu já acabei. Eu já acabei. Obrigado. Em votação, a emenda destacada 304 pela rejeição. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a emenda permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar, a emenda se manifesta. A emenda está rejeitada. Em votação, a emenda destacada número 305 rejeitada pelo relator. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beatriz Cerqueira. Essa 305 é muito importante e muito estratégica, porque é uma emenda que visa proibir... Essa não é autorizativa mesmo, não. O conteúdo dela, vou dizer para vocês, é uma emenda que visa proibir o Estado de privatizar a saúde. ela é muito simples. Eu acredito que a saúde é um direito à população, como o direito precisa ser prestada pelo Estado. Todas, absolutamente todas as iniciativas no país sobre a entrega de gestão da saúde para OS e OSCIP deram errado. Vão aqui em Birité, para vocês saberem o que aconteceu, até com atraso de salários. vão em Betim. Gente, eu estou aqui, como não é obstrução, eu não vou ler. Se fosse obstrução, eu ia apresentar para vocês o mais recente estudo feito do modelo lá de OS, na gestão pública, que foi um... Mas eu posso levar para o plenário. Foi um processo grave de privatização. Eu tenho ele aqui no meu celular também, porque é um modelo que faliu. Então, onde entrega a gestão para a iniciativa privada? Aqui, olha. Está vendo? Memória de professora é um perigo, que a gente sempre lembra. É um relatório do Tribunal de Contas do Estado. Acho que merece até uma audiência pública sobre processos de privatização no serviço público lá de Betim. Eu estou lembrando de Betim, como lembrei de Birité, como posso lembrar de todos os municípios em que a delegação da função finalística do Estado na prestação de serviço público à saúde dá errado quando o Estado privatiza. Então, esse comando no orçamento é para proibir a privatização na área da saúde. Em votação, a emenda 305 destacada, rejeitada pelo relator. Os deputados que desejam aprovar a emenda permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar a emenda se manifestam. Está rejeitada. Em votação, a emenda destacada é rejeitada pelo relator de número 306. Eu vou encaminhar também, não é, presidente? Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueiro. Mesmo, presidente. Eu vou persistindo. Eu não tenho dúvida de que, em algum momento, eu serei vitoriosa nessas pautas que são importantes para a área da saúde, para a área da educação. Neste caso, da emenda 316, ela diz respeito a proibir a privatização na área da saúde. E é exatamente sobre isso o relatório do Tribunal de Contas do Estado, que analisou a entrega da gestão de escolas para OS no município de Betim. É uma tragédia. Ah, e a utilização de recursos do Fundeb sobre isso, porque esse é o objetivo. Mas eu também analisei a prestação de contas de muitos lugares. Eu fiz contato com muitos tribunais de contas pelo Estado, e todos são unânimos em dizer da dificuldade ou da impossibilidade de fiscalização dos recursos do Fundeb quando da privatização da educação. Não tem como fiscalizar. E, na verdade, essas OSs estão se constituindo um grande esquema de entrada de setores econômicos na destinação de dinheiro público numa área que é finalística do Estado, que é, no caso, a educação. Como eu acompanho o projeto SOMAR nas três escolas, piloto aqui da região metropolitana. Sei que o SOMAR, sei que a empresa que hoje administra essas três escolas passou um ano sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho por irregularidades com seus próprios trabalhadores. Sei de denúncias de assédio dentro das escolas. Eu já devo ter encaminhado as denúncias que nós recebemos de adulteração de notas. Vocês acreditam nisso? Adultera resultado, porque a empresa tem que cumprir meta para o governo. Então, a palavra final numa escola de OS em relação ao desempenho do aluno não é da professora, é da empresa. A denúncia que nós recebemos é de adulteração de resultados. Já está encaminhada, não está? Nós já fizemos o encaminhamento dessa denúncia que nós recebemos. e de situações diversas que estão sempre sob investigação. Bom, se é um modelo que deu errado, por que a gente vai continuar com ele? Então, a emenda 306 fala sobre proibir a privatização na educação. em votação emenda 306 destacada, rejeitada pelo relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a emenda permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar, a emenda se manifesta. está rejeitada. Em votação, a emenda destacada número 308 rejeitada pelo relator. 308. Eu vou encaminhar, presidente. Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. O senhor pode me emprestar ela aí? Não achei. Ah, essa é importante, porque é para destinar parte da reserva de contingência para investimento na Unimontes, para nós chegarmos a 1% da receita sendo investidas na Unimontes. Então, é sobre valorização da Unimontes essa emenda, presidente. Acabei. Em votação, a emenda 308 destacada e rejeitada pelo relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a emenda permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar a emenda se manifestem. está rejeitada. Em votação, a emenda destacada 319, rejeitada pelo relator. Eu vou encaminhar, presidente, porque eu acho... Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Eu acho que todas as emendas destacadas eu acho que são de minha autoria, não é? Nós estamos a 19. A emenda essa do piso da educação, gente. Olha só. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento do reajuste anual do piso salarial, piso salarial profissional nacional, previsto para o ano de 2024, cujo índice será definido pela portaria interministerial do Ministério da Educação. Então, é uma emenda já autorizando o Estado a praticar o reajuste do piso que a secretária de Planejamento e Gestão já disse aqui publicamente em audiência quem o fará. Se ela o fará, acho que a gente pode deixar a autorização no orçamento. Então, a emenda é sobre o piso da educação. Em votação, a emenda 319, destacada, rejeitada pelo relator. Os deputados que desejam aprovar a emenda permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar a emenda se manifestem. Está rejeitada. Em votação, a emenda destacada, número 321, rejeitada pelo relator. Para encaminhar? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, as emendas 321 e 322, elas tratam do Ipseng. Como é de conhecimento de todos os colegas e também da categoria, trabalhadores em educação que acompanham aqui os trabalhos e a votação do orçamento e do plano plurianual de ação governamental aqui na comissão, na Assembleia, eu recentemente fiz uma visita técnica ao hospital do Ipseng em Belo Horizonte. E, além de uma grande falta de planejamento, de gestão, porque durante os nossos questionamentos ninguém tinha número sobre nada, ninguém respondia nada. Acho que o pessoal não estava muito preparado para nos receber, foi pela Comissão de Administração Pública. Nós também visitamos as instalações do hospital. E aí tem uma ala inteira do hospital, andares inteiros, fechados. Não é de agora, já tem tempo. mas nós não vamos fazer nada para resolver. Então, essa foi a ideia que nós tivemos de diminuir da reserva de contingência um bilhão para investir na estrutura do hospital, do Ipseng, hospital aqui de Belo Horizonte, para nós melhorarmos a condição daquele hospital. Um bilhão. Um bilhão. Não, um bilhão seria muito pouco. Um milhão daria para fazer nada. Ele até colocou uma emenda minha para lá, se fosse um milhão. É, um milhão, nós fazemos emenda de deputada, nós mandamos um milhão para lá. Mas nós precisamos de um tiquinho mais de um milhão. Nós precisamos de dinheiro para dar conta de fazer a reforma necessária. Quando o Ipseng melhora o seu atendimento, ele ajuda o Sistema Único de Saúde. Ele contribui para condições de saúde dos seus servidores. E, portanto, é uma política importantíssima. Então, por isso, são as nossas emendas 321 e 322. É sobre reserva de contingência. Nós estamos tirando nada de ninguém. É sobre do recurso da reserva de contingência nós dedicarmos parte à infraestrutura do Ipseng. Então, essa emenda 321 e a próxima 322, elas são sobre isso. em votação emenda destacada 321, rejeitada pelo relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a emenda permaneçam como se encontram. E os deputados que desejam rejeitar a emenda se manifestam. A emenda está rejeitada. em votação a emenda destacada 322, rejeitada pelo relator. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. É o mesmo conteúdo que eu acabei de explicar, porque nós dedicamos na emenda parte às duas áreas, aos dois setores que são atendidos no hospital do Ipseng. Então, 500 milhões para cada um, totalizando um bilhão de reais da reserva de contingência para investimento no nosso hospital do Ipseng, aqui na capital mineira. Então, a emenda 322 trata sobre isso também. Em votação, a emenda destacada 322, rejeitada pelo relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a emenda permaneçam como se encontram. E os que desejam rejeitar a emenda se manifestam. Está rejeitada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. abertos. Agencia também. A добro. Obrigado. O que é isso?